É porque eu sou podre de rica, entendeu? E nós aqui somos paneleiras arrependidas. A gente bateu muito a panela contra a Silva, sabe? A gente se arrependeu porque agora o que está acontecendo é que vão acabar com a aposentadoria da gente. A gente é paneleira arrependida. A gente se arrependeu. O povo é deschatado, deschatado. A gente vai jobbar com a periferia. A gente vai dar uma audiência e a gente vai provocando a música. A gente não é grande. A gente pegou os símbolos, né? Os coxinhos, o panelaço, e com o humor a gente vai se transformando, a gente vai refletindo, sem ódio, no amor e no rito. A luta continua! A luta continua! A situação de desespero é tão grande, que só o que a gente fala é que está faltando noção, porque é muito abertura. A gente já viu o amor, a gente vai precisar ver noção, é que não está faltando. Música 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 Música